Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para fazer um torneio de luta hoje hoje eu tô com uma comp de garra das águas eu tô pensando em usar o cabuto cobra aí fazer uns bagulho que louco com ele e mas antes disso eu já registrei meu time já já deixei bem adiantado aqui para nós vou mandar um salve para uma galera que pediu salve para mim lá nos comentários dos últimos vídeos aí o Lorde do S26 salve mano tamo junto Rafael Nascimento o Ivan Uchiha Maiconato do S58 o Sensui do S36 quem mais o Imperador do S13 pediu salve é nóis o Genta do S173 tamo junto Limpão do S59 e o de Akatsuki do S59 também é nóis Arcanjo do do server 123 tamo junto feio Lucas Stronda do S71 o Dark Uchiha do S2 e o clã Ryuga aí ó a guild dele aí salve para a galera lá e o Fênix do S35 apareceu por lá brigadão mano tamo junto Kamushi do S121 é nóis e vamos começar lutando aqui então deixa eu explicar como para vocês mano o cabuto cobra para fazer ele funcionar tipo efetivamente para ele dar perseguição dele conseguir ficar reduzindo um é um turno da esotérica dele você precisa dar muito combo mano e para dar muito combo um dos ninjas essencial aí para dar bastante como é o Naruto Senin então assim que o Naruto Senin der o Hazen dele lá o Hazen Shuriken dele ele vai ativar o cabuto automaticamente o combo de 30 golpes que o cabuto pede então dá muito dano esse bagulho mano e a ideia da compa aqui é matar no veneno você vê que eu tô levando a passiva de veneno aqui eu vou levar o fortalecimento dos ninjas da água o bisturi de chakra para ajudar no combo e as duas curas da garra o macaco aí é essencial para poder ajudar a combar também então a ideia o Naruto ativar o cabuto mano porque o cabuto é muito roubado nesse bagulho de veneno dele e matar os cara no veneno vai ser o forte da comp a meia aí vai estar trazendo o campo para nós e o Boku Naruto fica invocando clone o cabuto também tem clone então fica o clone do Naruto e o clone do cabuto nos defendendo aí um salve para o Van Dilson aí pediu salve para gente é nóis mano tamo junto o Hidan do S159 o man apareceu por lá também valeu man o Wellington lá que a gente enfrentou na batalha dos sábios tamo junto o Bplayer sempre aparece lá comentando maluco firmeza aí obrigado Bplayer por aparecer lá nossos vídeos quem mais mano pelo menos esquecer de ninguém aqui rapidão o Sasuke do S91 tenho a guia de sanins do S242 mano e o Makuno ishi salve mano Makunoshi salve feia nóis shirokov do 52 também pediu salve tamo junto a guia de a liga dos imortais né aqui do nosso servidor pediu salve também tamo junto liga pessoal aí é foda e vamos lutando aqui para não tomar muito nosso tempo né vamos ver se a gente pega os cara forte agora é bem cedo aí no torneio 78 então a gente vai pegar os cara bem forte aí vamos ver ou sou meio a som meio só safado sem vergonha salve eu sou meio que é do nosso servidor aqui né mano eu sou meio gente boa de primeira lá de primeira mano é assim que tem que ser olha como vai moleque então ó no combi eu não consigo atingir aqueles 30 hits mas na hora que o razen shuriken entrar mano vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco vai ativar tipo uns 50 hits ali é aí que a gente vai brilhar tá ligado aqui ó e o cabo tá sempre protegendo a nossa nosso front aqui ele que fica invocando o clone fazendo os bagulho então é essencial o cabo tá aí nessas horas eu sou meio tamo junto feito então vamos sair rasgando esse mifune feito vamos rasgar esse mifune em dois eita porra aí não hein mano já tem sujeira na área aqui já bem típico do sumeio mesmo moleque sujo sem vergonha mas não dá nada porque o cabo tu ressuscita né mano não tem essa de matar nosso a gente vai ficar trazendo nego de volta aí eu vou começar aqui com a vou dar a cura da garra a gente já rasga esse esse mifune em três aqui mano parte ele em 3 logo e você vai ver que o hit vai subir bastante olha quanto o hit que dá o bagulho mano então o veneno do cabuta é quase que certo sem por cento de dar o veneno e é um veneno bem forte é que ele não toma status né era para ele tá bem meado agora depois desse veneno aqui e é um ninja bem promissor mano eu vejo muito o b player usando em comp de ressuscitar né uma comp bem forte também o b player usa de ficar usando riru zen e tal é uma comp bem interessante também aqui o b player fez lá e é perigosa mas é bem legal mano para poder bater nos caras e tá porra olha o dano que eu tomei ali e eu não vou dar o meu poderzinho ainda não não tem necessidade vou esperar o dar o bater a lá agora a gente já traz a nossa garra de volta então aqui ninguém morre ninguém fica para trás não mano e a gente já chega no chupac to play ali achou que ia levar um nosso logo eu que tenho cabuto cobra e aí e é legal que é uma compra que é meio que alto o suficiente né ela mesmo já se mantendo ali se morrer alguém ela traz de volta e o veneno come solto mano é porque o lamina a gente tá ligado que a foda da status nele nos primeiros turnos mas depois de certo turno mano o lamina apanha igual a gente grande salve sou meio aí valeu pela luta mano tamo junto é um salve para o mizuni do s4 pediu salve para nós aí salve feio tamo junto e ao salve por utakata do servidor 160 tamo junto mano é nóis ó tem um punho de pedra aí o foda que ele falou que tem várias fotos tuas no quarto não é tão forte não é mais a gente vai ver que ele vai tomar muito status né mano ao chidori salve chidori tamo junto feio é o mano que vai tomar bastante status aí vai tomar a mordidinha da cobra lá e vai vai cantar para subir que é estrelinha mano eu não sei que que é o estrelinha mas deve ser foda o mano deve ser foda mano que falou que tem várias fotos tuas no quarto ai cara é que que porra é essa mano os maluco tá perdendo a linha né filho de fase eita ele tem um ladrãozinho de plano aqui a melô para usar demorou muito poderia ter roubado o nosso plano fácil bateou para usar o lugar ali mano tava digitando perdeu perdeu o time e você vê que o hit sobe muito mano o naruto é o melhor ninja para poder ativar a perseguição de hit porque ela 62 hit só nesse combinho básico aí cabuto protegendo nosso time como sempre fazendo um bom trabalho aí o nome dele é chin salve puxinha aí ó tamo junto feio é nóis salve puxin salve puxidori vamos chegar chegando aqui que o mano tá digitando não tá fim de lutar hoje tem um chamado arcanjo que tem um nome feio tamo junto é nóis arcanjo e deixa eu ver quem mais aqui no nos comentários lá mandar salve com s25 e s26 o vitão god que pediu é nóis mano só vai precisar servidores aí tamo junto valeu 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 vamos para a nossa terceira luta com a nossa comp diferente aí né uma comp inusitada eu que gosto de ficar testando esses ninjas que o povo pessoal pouco usa mas o cabuta aí ele tem um potencial muito grande mano mas pela esotéria cadeira de ressuscitar instantaneamente tá ligado não é um negócio tipo naraca que fica chupando lá e passar a vez dele tem que esperar próximo entendeu ele é um ninja que já chega ressuscitando então dá para fazer uns paranauê invertido aí esperar todo mundo bater e trazer o nego de volta para ele não ter o perigo de tomar um ataque bom então dá para é um ninja que você tem que saber usar tem que usar ele de forma pensada não pode chegar a morrer um vou lá e reviver não tem que tem que ter um motivo para reviver mas tem que ter hora certa para reviver senão você acaba perdendo a esotérica perto da esotéria que perde o caboclo que acabou de voltar a vida então é bem é bem interessante saber usar ele aí e a perseguição dele dá muito dano mano e fora o veneno que ele ajuda a destacar o veneno bom então dá para usar ele de forma eficiente aí sim eu que acho que tem o meu três estrelas vou tentar trazer umas comp doida aí para vocês com ele e o revinho cama reviu cão s22 salve feio tamo junto vamos tentar dar uma um beijinho de fogo aqui para levar o nosso amigo ao pedro cabral pediu salve tamo junto mano casemaru 195 aí tamo junto o pessoal absurdando lá no canal o kakashiro s4 comentou lá obrigado kakashiro é nóis feio valeu e até agora não apareceu ninguém pedindo o teste do inscrito né será que vai aparecer a gente tá quase acabando o torneio aí estamos na nossa quarta luta penúltima luta aí deixa eu ver quem mais aqui pediu salve para gente não esquecer dos brother que dá força lá para a gente o maxi aí o maxi pediu para a gente participar do torneio do be player subter deixar a gente aí que nós somos um canal pequeno né então a gente não sabe se poderemos participar aí mas se o primeiro convidar a gente participa mano desse torneio aí de youtubers aí vai ser um prazer tá participando eu estou ligado que eu sofri né então eu tornei para mim mano e a não foi a não foi e aí ao flame mano salve o flame jogando na conta dos brother aí nara v-sers que nem sei que raio de nick é esse o flame tá puto feio você vê que ele tá bolado já chegou de sasuke e metendo o pé no nosso peito já vai acelerar o nosso naruto a gente vai ficar impossibilitado de usar o naruto então o flame não tá feliz hoje tá querendo minhar nosso rolê tem que deixar bater mano tem que deixar bater como ele não tem nenhuma imobilidade nem nada eu já vou chegar dando a cura da nossa garra aqui mas eu não vou usar o naruto ainda eu vou usar nossa meia porque aí eu vou ter o meu meu naruto para usar depois né primeiro que ele então a gente faz o paranau invertido aqui ataca primeiro com um depois vai com o outro a meia infelizmente não ativa tantos hits lá você vê que a gente não conseguiu ativar tanto os hits então a nossa cobrinha não sai da da caverna não nossa mana que sujeira feio tem um bagulho de atacar o mais fraco aí não pode mano foi quase a gente ia rodar nessa aí eu foquei o errado eu poderia ter focado o dar oi então um erro grave aí porque ele vai ter esotérica do dar oi agora para atacar em nós se o dar oi não morrer na mordida da cobra né ela quase que morreu mas vocês estão ligados que se agarra morrer não tem problema não né mano a lá ele queria ganhar de nós feio ele tava na esperança ainda de ganhar da gente que sujeira bom então se morrer alguém aqui vocês estão ligados aqui tá seguro e olha olha o dano do veneno mano tá porra 5k e meio então você vê que é muito stack de veneno sendo causado ali na hora que o cara pensa que tá vivão tá ligado na hora que vira o turno que você vai ver o estrago que foi feito então o bagulho é muito louco mano deixa eu ver quem mais pediu sabe que nos vídeos você esqueceu algum salve mano peça desculpa porque o ataque risoca s 139 é nós feio tamo junto o alas e leandro sempre aparece lá é nós mano ou arte salve arte e salve feito com a compra cancer de de garra né bem bem básico né a gente já tá ligado como funciona essa compra aqui o esquema dessa conta vai ser a gente matar a gente focar a garra logo que virar o segundo turno aí porque a garra se a gente não focar outro e não matar a garra vai trazer tudo de volta vai curar a porra toda então esse tema a gente tentar ameaça a garra que ela é essencial aí no segundo turno para o cara se ele tomar algum status tomar uma imobilidade alguma coisa e aí tá porra o maluco já chegou com banda bem dele bem melhor que a minha já viu que ela trabalha bem melhor na sujeira minha meta quase morrendo ali a sacanagem e vamos na garra ainda mais porque se ele tiver um que é da vôo ali causando alguma coisa é o foda que eu tô sem amei né então não vamos causar imobilização aí no combo então não causar imobilidade na garra vai ser bem ruim para nós porque ele vai se curar todo de novo e vida que segue isso foi bem zoado mas não dá nada importante é nos curar aqui depois desse ataque dele e ficar vivão para o próximo round e agora vai vir chubo um pouco grosso vai vir ataque da meio e ela não tá feliz não mano e assim que vir ataque da meio quando virar o turno e ele vai vir com a tem tem então a tem tem vai ser vai ser bem zoada tomar ataque da tem tem aqui e eu não sei se minha minha mãe vai segurar tem tem mas se por acaso amei morrer a bem que ela não podia ter ter usado o terceiro lado ela né ela me morreu ó foi bem zoado isso pensei que eu consegui usar meia ainda mas eu não vou trazer ela de volta ainda não porque é bem perigoso trazer ela agora vou esperar o pessoal dele atacar e tal se por acaso tivesse invocado algum clone aqui até opa posso trazer agora aqui ó e a gente já traz a meio de volta para brincar mais um pouco ele vai ter a meio de novo dele a nossa vez já chegou trabalhando aí mano a vez já trabalhou já a gente já usa o naruto na na meio dele porque eu acho que a meio deve ter esotérica de novo eu não tenho certeza mas é bom evitar bom então a gente já consegue mobilizar meio dele de azul como dele e vamos ver se ele vai tentar levar alguém ali focou a garra tá bem tranquilo a garra vai curar mei né então a bem a meio vai ficar de boaça aí não vai morrer na chicotada da também não vai para tá imobilizada agora tem dois pôr aqui e ele só vai ter esotérica da meia como eu vou ter a minha esotérica da meia também então eu acho que eu ataco o primeiro que ele eita porra ela morreu mano ela morreu você viu quanto dano que deu velho deu muito dano você vê que é uma comp bem segura um protege as costas do outro e o cara poder tentar ganhar de mim nessa ele teria que tentar levar o cabuto porque se ele foca uma dos outros que estão exposto ali eu vou ficar trazendo de volta eu vou vou ficar me curando e o esquema é ficar trazendo de volta invocando os ninjinha aqui e eles ficam dando veneno também nos ataques né então é muito stack de veneno você viu que o veneno tá dando quase 6k de dano quando vira turno valeu a arte do s39 pela luta e acabou o torneio né mano foi bem rapidinho aí uma compzinha bem diferente para vocês espero que vocês tenham gostado e só reforçando lá se por acaso o biplayer quiser que eu participe do torneio lá só entrar em contato aí mano convidar lá que a gente vai como é um torneio para os free né como é para free a gente gente tem lugar a gente tem nossa vez lá então quem sabe a gente consegue fazer bonito lá beleza então brigadão para quem assistiu o vídeo aí e até o próximo vídeo mano valeu tá bom a uma e e e e e